Olá, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui no sexto dia da novena à Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse sexto dia, a palavra de ordem que Nossa Senhora nos envia é Acredite. Filhos, repito muitas coisas porque se faz necessário repeti-las, para que vocês acreditem mais nas coisas que falo. Quero que usem a inteligência para poderem compreender as minhas palavras, porque não repetiria tantas coisas se essas não fossem tão necessárias. É necessário fazer tudo o que eu lhes pedi. 13 de abril de 1996 Acreditem na força da oração. Orem, orem sem cessar. Pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. 16 de dezembro de 1995 Olá, queridos irmãos. Chegamos ao sexto dia da nossa novena. Que caminho maravilhoso nós estamos fazendo. Já se aproxima a festa que celebra os 26 anos das aparições de Nossa Senhora em Itaperuna. E neste sexto dia, Nossa Senhora vai nos dizer, exortar, motivar, acredite. Nas suas mensagens, ela diz que repete muitas vezes alguns pedidos para que nós possamos compreender que estas coisas são necessárias. E ela quer que a gente compreenda que existe uma força na oração. Ela quer que a gente compreenda que o Espírito Santo é o nosso companheiro até os últimos dias da nossa vida. E que Ele está conosco para nos conduzir no caminho da graça, do bem e do amor. No mundo em que vivemos, acreditar é cada vez mais difícil. No mundo em que vivemos, acreditar é cada vez mais desafiador. Vivemos desconfiados. Vivemos com medo uns dos outros. Com medo daquilo que podem nos fazer. Mas hoje Nossa Senhora nos convida. Acredite. Acredite no amor. Acredite no amor. Porque o amor jamais acabará. Acredite nas palavras amorosas de Deus. Acredite que você tem uma mãe que te ama. E que jamais vai te abandonar. E é por você que chegou neste sexto dia. E que traz no seu coração tantas dúvidas. Acerca de tantas realidades da sua vida que não se mudaram, que não se transformaram, que não evoluíram. Mesmo que você tenha uma caminhada de oração. Nossa Senhora está dizendo para você. Acredite. Continue acreditando. Tenha fé. Sem fé. Nós não suportaremos as dificuldades da nossa vida. Com Maria, neste sexto dia. Nós nos sentimos mais fortalecidos pela fé. Pela esperança. Pela certeza. De que a mãe nos fala verdades do coração de Deus. E é a ela que nós suplicamos. Ó minha mãe, sei que tu és imaculada, auxiliadora. Por isso eu levo minha voz até teus ouvidos e te peço. Vem em meu auxílio. Meu coração se estremece só de ouvir o teu santo nome. Por isso tenho certeza que irás acolher este meu pedido. É o momento de entregar com fé. Acredite. Este pedido que você está fazendo desde o primeiro dia. Coloque um pouco mais de fé. E peça novamente. Rezamos pelos enfermos. Rezamos pelos agonizantes deste dia. Rezamos, Mãe, pelo Santuário Mariano, Mãe do Infinito Amor. Rezamos pelas intenções de cada devoto. Rezamos pela igreja. Temos fé de que o teu coração vai triunfar em todas estas realidades. Louvo-te, ó Mãe, porque és bondosa. E porque sei que o teu coração está aberto a me acolher e a me ajudar. Amém. Acreditando e amando, nós rezamos. Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, ensina-me a acreditar conforme o seu coração. Amém. E para fechar este dia, nós rezamos hoje um terço que Nossa Senhora nos ensinou. Ave cheia de graça. 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 Ave cheia. Ave cheia. Ave cheia de graça. 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 Ave cheia de graça.